Atenção Três criaturas Atenção Análise Atenção Três lobisomens Análise Uma mulher pelada Lobisomem Lobisomem Análise Mulher pelada Lobisomem Lobisomem Três criaturas Na mata O que aparenta ser Uma feminina E dois masculinos Eu quero ser o melhor No jogo Investir em meu nome Check, não restraint Estou obsesado com a dor Eu ingesto, eu reteno Assesso e eu me mudo Possesso pelo pensamento Eu vou ser livre um dia De sociedades Restraintes, dinheiro, clout E fama Mãe, doenças, a plague Nós todos adoramos Temos que jogar o jogo Temos que fazer um nome Todas as inseguras Isso é tudo Com o inimigo Pensam que era Deixar em um tempo Onde as doenças Estão em todos os escritos Eu não deixo eles me afastar Eu sei que a maioria Eu sei que a maioria Salve Joe, salve Pedro Salve João Paulo Mas uma anada Da cabeça Caçador de fantasma Deram de frente Com o novo dos homens E é uma criatura Agressiva E não brinca em serviço Streetbox revelou Os desastrosos Sim De almas E pessoas Que perderam a vida Para essas criaturas Nesse território Nesse patrimônio Eu estou muito triste E eu mesmo Tenho um pouco de experiência Uma investigação Que não deu certo E no bisomem É algo Que você não pode conversar Eles são gracivos Inconscientes Então Aqui é Rafael Crispim Bezerra Analisamos um vídeo De terror da KBC Para a direitação Paulo Valeu Bem-vindos